Existia na época o rótulo de um zagueiro técnico e um mais firme, né? E teoricamente, como o Mauro era mais técnico, já associavam que o Edivan era mais firme. E era realmente mais firme. Mas ninguém pode também chegar onde ele chegou, a seleção brasileira, sem ter capacidade nenhuma, né? Não existe isso. As pessoas... O meu filho até às vezes, agora falando um pouco mais sobre futebol, ele fala Pô, como fulano é jogador de futebol? Falei, cara, você tá com comentários e pessoas que elas fazem um rótulo sem saber o porquê. E esses rótulos são repetidos e vira verdade. Fulano é não sei o que, Beltrano é não sei o que lá. E sem uma análise profunda, muito rasa. Então, assim, eu acho que ele pagou um preço muito alto. Acho que ele não é o jogador que colocam, né? Senão ele não chegaria onde ele jogou, onde ele chegou. Mas a gente sabe que existe uma diferença, obviamente, entre ele e o técnico, entre ele e o Mauro.